E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque no vídeo de hoje eu vou fazer, mano, ciúmes pra Maria. Muita gente acha que a Maria tem ciúmes de mim, porque outro dia a gente foi numa festa e aí chegou uma menina que era interesseira, sabe? E essa interesseira ficou, mano, de muito papo pro meu lado, ficava pegando no meu ombro e, mano, a Maria ficou brava, tá ligado? Ela, tipo, ela ficou com ciúmes, deu pra perceber que ela ficou com um pouco de ciúmes. A gente só não sabe se é um ciúmes, assim, de amizade ou se, sei lá, de repente ela gosta de mim e tal, mas a ideia que eu tive foi a seguinte. Como eu vi que ela tem um pouco de ciúmes de mim, sabe? Eu peguei e pedi ajuda aqui pra prima dela, que veio junto com ela passar uns dias aqui na casa. Que, no caso, é a Gisele, essa loira bonita aí do olho verde, ó o olho dela, gente. E, mano, a Maria tá com ciúme da interesseira na festa, né? Será que você acabou de ouvir aqui, né? E eu tive umas ideias aqui que dá pra gente, tipo, medir a febre dela pra fazer ciúme nela. Você acha que dá certo isso aí? Eu acho que ela vai ficar brava. Ela saiu e na hora que ela voltar... Então, eu pensei aqui o seguinte. A Maria foi na farmácia e a gente começou a gravar esse vídeo aqui agora. E aí, eu pensei aqui, mano, eu vou pegar, vou colocar uma série pra assistir aqui na televisão do meu quarto e vou deixar a porta aberta pra na hora que a Maria chegar, ela ver eu e a Gisele assistindo uma série juntos aqui no meu quarto. Já vai ser o primeiro teste pra ver se ela vai ficar com ciúme ou não. E depois, a gente vai apimentando mais as coisas, né, mano? Pra gente deixar ela, tipo, com muito ciúme se ela ficar, né? Já pensou se ela cagar pra mim? Aí vai ficar... aí acabou a minha reputação, né? Tipo, eu tô falando um monte aqui e aí quando você vai ver ela, tipo, caguei. Eu acho que ela vai ficar brava. Então, vou... A gente deita aqui debaixo dessa cobertura. É, então coloca a série ali e na hora que ela chegar... Mas é a hora de ver a reação dela. Ó, gente, vamos fazer o seguinte. Já vou abrir aqui, tá ligado? Ó, vou deixar isso aqui aberto, né? Deixa aberto. O pessoal, o meu editor tá ali na sala editando. Só tá na S3 aqui em casa, sabe? Então, eu acho que vai dar muito certo isso. Porque vai estar aqui eu e a Gisele. E a Maria vai chegar. Como não tem ninguém lá embaixo, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser subir. Então, vou colocar aqui uma série agora, mano. E vamos esperar ela voltar. E quando ela voltar, ela vai pegar. Nós assistimos a série aqui. Vamos ver a reação dela. Ó, lembrando aí, se você quiser mais trollagens, igual essa, se inscreve aqui no canal. Deixa o like, que me ajuda muito. Tamo aí chegando com 14 milhões de inscritos. Sai vídeo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, sua inscrição é muito importante. E eu tenho certeza que você vai aproveitar demais. Porque, mano, tem vídeo aqui todos os dias no canal. E é muito da hora. Você tá pronta? Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a série aqui, ó. Pode ser essa aqui mesmo, né? Não é nem marketing, né? É looping. Vamos ver se já é boa, já vai vendo, né? Ai, meu Deus. Começou um som ali. Ó, então, gente. Eu vou posicionar a câmera aqui. Na hora que ela chegar, vamos ver qual vai ser a reação dela. Gente, a Maria acabou de chegar. Eu vi ali no portão. E agora é hora de entrar em ação, mano. Deixa eu ver aí. Subir! Puxa, tá subindo. E os produtos limites que cheiram. Ô! Oi! E aí? É tá aqui estímulo? Sério? Quando a lei não começar, vocês vão me deixar. Lá, tem que sentir bem que era. Ouve o licor de volta dos guardas. Vamos precisar deles. Gente, top, isso é sério, né? Não, não, não. Esse cara aí, meu, é um ótimo ator. É muito bom. Todos os seus dele é bom, né? Aham. Todos os seus dele é bom. Todos? Cheguei. Não era tecido a sério? Cheguei. Vem aqui. Por que vocês não vão arrumar? Ah, meu, tá bom calor lá embaixo. Levei o ar aqui, tá de boa. Então, mas tá calor. Vocês estão arrumando abraçado? Vocês é louco? Deita aqui. Ah, tá acostado aqui. Falou que chumou o travesseiro mole. Ah, tá de brincadeira, né? Deita aqui com ele. Ah, essa extraia. Ué, meu, o que que tem? Você tem, ó. A casa de todo mundo. Não, capaz. Vou assistir sério lá embaixo. Não, assiste aqui. Não, bem capaz mesmo. Vou deixar vocês as mãos, entendeu? Deita aqui com a gente. Capaz. Vocês estão loucos. Vocês estão arrumando. Mas tá assistindo sério? Entendi. O travesseiro deve ser bem. É que, ó. Ah, entendi. Você está lá o longo da cabeça. Sim, não é possível. Por quê? Tá de brincadeira com a minha estada. Eu vou lá com a parte. Tchau. Oi, Maria. Ai, Maria, nada. Sai fora. Maria. Acho que eu sou louca, né? Oi, Maria. O que foi? Calma aí, mano. Que calor aí? Vamos embora. Boa. Maria. Oi, Deus. Oi, Deus do céu. Oi, Deus do céu. Ela não curtiu, não? Ela ficou com ciúme, hein? Grava. Hã? Acho que ela tá muito brava. Acho que ela ficou mesmo, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá acalmar ela. Vamos chamar ela pra pegar e tomar um sorvetinho. Sim. Que eu acho que ela vai gostar da ideia. Sabe? Ela gosta do sorvetinho. Vamos lá. Vamos lá. Deixa a série pra lá. A meta é zoar a Maria, mano. Vou colocar o chinelão aqui. Pega o celular. Não, que bom. Meu Deus do céu. Acalmecimento, hein, velho? Maria. Você tá brava? Ela até desligou ali. Até desligamos. Hein? Você vai ficar brava? Mas eu não tô brava. Você vai ficar brava? Mas eu não tô brava. Ó, eu já tenho uma ideia, entendeu? Vamos chupar um sorvetinho? Vamos no Mac? Ele chamou a gente, vamos? Vamos? Vamos. Vamos no Mac? Como é que eu vou? Vamos? Vamos. Vamos lá então? Tô vamo. Vamos pegar um sunday lá. Você vai tomar um docinho, né? Precisa tomar um docinho, né? Precisa dar uma acalmada. Você tá brava? Ah, mas eu tô fora. Você tá brava com o quê? Eu não tô brava com nada. Só porque eu ainda tava listindo série? Eu não tô brava com nada, não. Então vamos lá, vamos lá tomar um sorvetinho. E você tem que ir lá para o sorvetinho. Eu pago o sorvetinho. É, entendeu? Mac é bom, né? Eu gosto de ir no Mac, hein? Sério mesmo. E no Mac, eu acho que não tem coisa melhor do que no McDonald's, viu? Não tem coisa melhor do que no McDonald's. É mancada. É, McDonald's é bom. Ô Maria, você não quer deixar a Gia minha aqui na frente? Por quê? Olha o Jack. O Jack vai me morder. Ah, porque, tipo, ela não conhece a cidade direito ainda. Primeira vez que ela vem, deixa ela vir na frente. Tadinha, olha ali atrás, ali. Você já conhece a cidade, conhece bem. Tá bom, eu deixo ali no lugar. Deixa eu vir na frente. Eu vou empate. Não tem problema, não? Você vai ficar brava, né? Porque ela diz o... Não, eu não tô brava. Deixa ela ir na frente, ela não conhece ainda. Tá brava? Deixa ela ir na frente. Tô achando que você tá brava. Eu não tô brava. Jack, Jack, puxa o Jack aí. Vem, Jack aí, junto. Vem, Jack. Tô brava, eu tô suave. Vai, Jack, entra aí. Vai, Jack, entra aí. Ele não vai me morder, não, né? Não, acho que não. Vem, Jack. Tá. Tirar uma foto, todo mundo? Vamos. 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 Pôs aí. Peraí, deixa eu tirar uma primeira vez. Olha aí. Bonitinho, hein? Olha aí. Gostei, hein? Eu vou mostrar um lugar aqui, vou colocar o efeito de coraçãozinho depois. Vai, Maria. Ai, mas, nossa, eu tô muito feio. Ai, eu também tô muito feio. Ah, acho que não, acho que não vai, não. É, acho melhor não. Nossa, tira foto aí, vocês dois juntos. Vamos tirar outra. Vou ver, né? Olha aí, que legal. Nossa, gostei desse, hein? Salveia. Já eu posto. É, posto. Você tá brava? Não, eu não quero tirar foto, não. Vamos tirar? Eu não quero tirar. Poxa. Ué. Vamos lá no Mac, então? Vamos. Vamos. Parece que ela tá brava com essa cara de bosta aí. Você tá brava com o quê? É a única cara que eu tenho. Ué. Que bom. Brava com o quê? Eu tô brava não, é a única cara que eu tenho. Tá logo, Maria. Pai com isso. Eu tô entendendo a ação da voz dela, sei lá, o que que ela tá arrumando. Hã? Eu não tô arrumando nada, vocês que estão... Ela é doida, ela tá tudo brava. Você tá tirando foto? Vou tirar outra. Ah, eu quero saber. Vamos lá no McDonald's vocês dois e aí eu vou ficar aqui. Ô, Maria. Não, eu não quero ir mais. Calma aí, calma aí, calma aí. Sai, sai. Nossa, ficou brava. Ô, Maria. Ele foi. Volta aqui, Maria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai aqui. Ô, Maria. Maria. Ô, Maria. Tá brava, hein? Tá ok. Faz o seguinte, quer dizer, não, vou piorar mais, tá só? Tá bom. Meu, tudo sim. Eu achei sua prima muito bonita, sabe? Eu acho que eu tô interessado não. Não, mas eu, a gente tá se pegando. Entendeu? Eu tô muito interessado. Então, tá bom? Mas você pode ficar brava? Não, foi a vontade. Certeza? Absoluto. É muito fácil te enganar. Mas eu não estou com ciúmes, eu só não quero atrapalhar o casal. Eu só não quero atrapalhar ainda eu ficar segurando vela. Ela vai dar o braço dela, vai. Ela vai ficar triste. Dá esse prêmio. Montinha! Fora! Montinha, Mari! Eu só não gosto de ficar segurando vela, só isso. Pô, eu estava assistindo minha Netflix lá. Abraçadinha. É, selfie de casal. Era só para ver o que você ia fazer mesmo. Eu não fiz nada, só para ver você que fica à vontade. Sai, fora! Ai! Nossa, o briscão doeu. Mas era só para testar o seu ciúme mesmo. Ah, eu não tenho ciúme de ninguém. Então tá. Sai! Pô, gente, deu certo, hein? Deu certo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano. Acho que ela ficou pistola. Ela achou que nós estávamos ficando ali mesmo, sabe? E a reação dela, velho, foi bem engraçado. Comenta aí o que vocês acharam, sabe? Comenta aí o que eu vou estar ali no comentário de vocês. Se vocês quiserem mais trollagens igual essa, deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal que eu vou trazer muito mais. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo todos os dias, o meio-dia e o outro seis horas da tarde aqui no canal. Então, logo, logo eu tô de volta. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis! Valeu! boy vai! É nóis! Fim E Fim Fim